Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Posso também estar no Facebook, lá tem todas as receitas, tudo o que acontece no programa e da mesma forma também tem os vídeos no nosso canal no YouTube e você pode acessar também o site da nossa Rede Família, redefamilia.com.br E nós vamos falar agora sobre aposentadoria, sobre previdência Isso porque há muitos anos vem sendo discutidas questões pertinentes à reforma da previdência Porém, após a posse do Michel Temer como presidente da República em função das medidas econômicas para conter os gastos do governo veio à tona como prioridade uma efetiva reforma previdenciária sendo veiculado como salvação para a atual crise do governo E para falar sobre como essas mudanças devem afetar toda a população nós estamos recebendo advogada especialista em direito previdenciário e mestre no assunto pela PUC, a doutora Patrícia Evangelista Doutora Patrícia, boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença Eu é que agradeço por essa oportunidade Agora, falar sobre previdência, né? Nessa ótica, parece que é a salvação da lavoura, né? Seria só isso? Eles estão colocando a reforma da previdência como a solução da crise financeira que existe hoje no Brasil, o que não é verdade Não é verdade Foram feitos muitos estudos com alguns autores sustentando que realmente a previdência social no Brasil é superavitária e outros estudos que demonstram que ela é deficitária Os estudos de maior monta e mais expressivos, eles demonstram que não há déficit da previdência Não tem rombo da previdência, como a gente ouve falar Não é que não existe o déficit É que se fossem feitos coisas estruturais na base da previdência social isso não estaria ocorrendo Que são o quê? Por exemplo, os grandes clubes de futebol são os maiores devidores da previdência social É fato isso, né? Os grandes municípios, tanto de São Paulo como das grandes capitais são grandes devidores da previdência social Empresas que são criadas com fins específicos só para fraudar tributação, inclusive as contribuições sociais Empresas que são colocadas em nome de pessoas fantasmas, de araras, que eles chamam e que são criadas exclusivamente para não pagar nada de tributação Então, a parte de fiscalização de pessoas que efetivamente atuam como segurado obrigatório e que não contribuem para a previdência social Então, é todo um problema de base Que se fosse solucionado, não estaria tendo o problema que a gente tem hoje que é uma reforma que sempre prejudica a vida do cidadão brasileiro Quer dizer, seria um problema então para solucionar isso de fiscalização, de cobrança Exatamente De fazer a coisa acontecer da forma séria, correta? Perfeito Isso sendo realizado, não sendo transferido valores destinados à previdência como foi desde o início que ela foi criada Por exemplo, foi utilizado o dinheiro da previdência para a construção da Transamazônica Quer dizer, muda a destinação, o fim para o qual ela foi criada A previdência, ao longo do tempo, ela acabou sendo vista como um grande banco do governo Está precisando de caixa para alguma coisa Ah, vamos tirar da previdência que agora não está precisando Exatamente E aí, só que o dinheiro não volta E a previdência social no Brasil é a menina dos olhos do governo Por quê? Porque nós temos um número expressivo de aposentados e pensionistas Que são pessoas que geram consumo Por quê? Eles são os consumidores finais Eles são pessoas que têm crédito no mercado para fazer financiamento Para fazer empréstimos Então, é a menina dos olhos exatamente por isso Porque toda vez que vai aumentar, por exemplo, o valor do salário mínimo A referência que isso gera nos benefícios previdenciários É uma coisa importantíssima para o país Então, é por isso que a previdência Porque, assim, o brasileiro também Ele tem uma concepção muito engraçada Ele começa a trabalhar já pensando na aposentadoria Então, é uma cultura que já pensa no futuro Mas é errado isso? Não, não é errado É claro que não é errado Mas isso significa que a previdência social no Brasil Ela tem uma importância muito grande Exatamente por essa cultura Porque eles acreditam na previdência ainda social do Brasil Por mais que ela tenha inúmeros problemas Ela é extremamente importante Historicamente, nós caminhamos para um aumento da população idosa Com certeza Isso é fato Isso é fato Nós vamos precisar cada vez mais desse dinheiro, desse montante Não tenho dúvida O que a gente trabalha hoje é o seguinte Hoje as famílias já têm uma concepção que não dá para ter tantos filhos A realidade hoje é, no máximo, uma família muito grande tem três filhos Antigamente, nossos avós chegavam até nove, dez, doze filhos Então, a taxa de natalidade diminuiu Significa que são menos pessoas contribuindo para o sistema As pessoas vivem por um período maior Tem uma expectativa de sobrevida maior Então, isso vai comportar para a previdência uma extensão de pagamento de benefício Aí nós temos a questão da tecnologia na área da medicina Que acaba gerando a possibilidade da pessoa viver mais tempo Então, tem todos esses fatores que têm que ser levados em consideração De fato O que eu acho que tem que ser feito são programas de incentivo Trazer as pessoas que não estão contribuindo para a previdência social Para contribuir, nem que seja no percentual menor Como foi criado o sistema simplificado da previdência social Então, são estímulos que são feitos Que acabam gerando uma maior renda E, é claro, um montante total para custear os benefícios futuros Só para fazer um comentário muito importante A previdência social no Brasil hoje A previdência pública Ela trabalha com um regime chamado repartição simples Imaginem vocês que estão nos assistindo hoje Uma caixinha que tem dois furos Eu sempre falo isso para os meus alunos O dinheiro de quem está contribuindo hoje Está financiando quem está na inatividade Quem já está aposentado Então, é um regime financeiro que não tem como dar certo Porque eu que estou contribuindo hoje Estou financiando quem já está aposentado Quando, na verdade, esse dinheiro deveria entrar Ser capitalizado de uma maneira correta E ter um valor geral para as gerações futuras Explica para mim essa capitalização de forma correta Como deveria ser isso? O duro é quando você coloca para o governo A possibilidade de ele capitalizar um dinheiro público É como ele vai capitalizar isso Ele tem que colocar investimentos que são de renda fixa Que não tenha muita possibilidade de aplicar, por exemplo, numa bolsa E esse valor diminuir Então, ele tem que ser bem aplicado É como se esse dinheiro entrasse nessa caixinha e ele ficasse parado Parado Não tivesse efeito nenhum Só gerando Aquele um real vai ser um real até o final Exatamente, gerando lucros Aumentando aqueles valores para que nas próximas gerações Que vão gozar daqueles benefícios Esse dinheiro seja utilizado Mas quando a gente fala agora em reforma da Previdência By Michel Temer Porque muda governo, muda presidente do Banco Central Do Banco do Brasil Enfim, aí vem uma nova política econômica O que vem pela frente? Na verdade, hoje nós temos meras especulações O Michel Temer tem sido muito criterioso Pelo menos nesse aspecto Dizendo que ele quer ouvir as entidades sindicais As propostas que vêm Mas o que se tem falado consideravelmente São praticamente três ou quatro itens É uma idade mínima para a aposentadoria Que eles queriam que fosse 65 anos Não haver mais a diferenciação que existe entre o homem e a mulher A mulher se aposenta com cinco anos a menos Em função da dupla jornada E eles estão partindo dessa premissa Considerando que a mulher vive mais tempo Realmente a gente mata os homens primeiro Olha isso Então aí em função disso Realmente a expectativa de sobrevida da mulher é maior E aí eles estão justificando que não pode mais haver essa diferenciação Seria um dos poucos Quer dizer, acabaria com a diferenciação Homem e mulher se aposentariam todos com a mesma idade E com o mesmo tempo de contribuição Qual que é a vantagem disso? Para eles é muito mais vantajoso Porque aí demora muito mais para a pessoa conseguir alcançar o direito ao benefício Hoje, uma mulher que tenha 30 anos de trabalho Se ela tiver 48 anos de idade Ela já faz jus ao benefício Se ela começou a trabalhar tardiamente aos 18 Aos 48 ela já preencheu o requisito E já pode se aposentar Ela não tem uma limitação de idade mínima para se aposentar Mesmo no caso do homem, aquele jovenzinho que lá atrás Antes podia isso, aos 15 anos já tinha carteira assinada Carteira de trabalho assinada Pelo cálculo Exatamente Ele tem que ter 35 anos de contribuição Às vezes com 50 anos ele já está aposentado Então a idade mínima seria agora 65 anos É uma das questões que eles estão discutindo Esse é um ponto O segundo ponto é eliminar a possibilidade de receber concomitantemente O benefício de aposentadoria e pensão por morte Porque hoje é permitido E acho que é muito hábil ser permitido Por quê? Porque quem paga para deixar a pensão por morte É a pessoa que faleceu E quem paga para ter direito à aposentadoria é o próprio segurado O próprio segurado Então são fontes de custeio distintas Eles estão entendendo que Ou vai ser eliminada a possibilidade de receber conjunto Ou para ter direito ao benefício Você vai ter que comprovar uma necessidade financeira É outro ponto que está sendo discutido Uma outra questão que eles estão debatendo muito É a questão dos trabalhadores rurais Porque a maioria dos trabalhadores rurais não contribui para a previdência social E fazem jus ao benefício no valor do salário mínimo Tentar eliminar isso Ou criar um percentual menor de contribuição, não sei A questão dos servidores públicos Que é a diferenciação que tem Da previdência do regime geral Que é o do INSS para todos os trabalhadores da iniciativa privada E não ter mais diferenciação com os servidores públicos Que se aposentam geralmente na integralidade Com valores altos Sem algumas limitações Então eles querem também trabalhar essa possibilidade De chegar mais próximo um regime do outro Não ter tanta diferença entre o regime e o outro Seria igualar o piso ou igualar o teto? Não, na verdade não é nem questão de piso ou teto É igualar direitos mesmo, né? Como o brasileiro, por exemplo, do regime geral Ele pode ganhar 20 mil reais Ele se aposenta sobre o teto que é 5.189 Independente de ter contribuído a vida inteira sobre o teto Enfim, ele tem essa limitação Já o servidor público Ele consegue, se ele alcançar os requisitos A chegar A receber o valor Da última remuneração Que Algumas, por exemplo Estão limitadas ao teto do governador Do estado de São Paulo Um exemplo que pode chegar a mais de 35 mil reais Quer dizer, se da última remuneração dele Foi 35 mil A aposentadoria dele, nesse caso Pode ser 35 mil também Desde que fica limitado ao teto Ou do governador, ou se for uma outra instância Tem outras limitações Agora, pegando essas duas primeiras medidas aqui Onde você coloca a idade mínima 65 anos E existe a possibilidade de você desmembrar Pensão e aposentadoria A corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco Com certeza São reformas Porque a gente pensa em reforma Pensa em alguma coisa boa, né? A gente vai reformar a casa Nossa, minha casa vai ficar maravilhosa A reforma da Previdência nos últimos anos Tirando alguns detalhes que foram feitos no ano passado Ela só vem para prejudicar a vida do segurado Do cidadão brasileiro Então, o cidadão brasileiro realmente está Desacreditado Quando ele está prestes a preencher O requisito de uma aposentadoria Muda a regra tudo de novo O que eu quero dar de aconselhamento Para todas as pessoas que estão nos assistindo Que eu acho que é primordial É que não tome nenhuma medida Né? Precipitada Por quê? Porque não foi aprovado nada ainda Mas a que ponto de medida? A que ponto essa medida? Assim, a maioria das pessoas que já possui direito Adquirido hoje O que eu quero dizer Vamos supor assim Uma mulher que já tenha Ou um homem que já tenha Já preencheu os requisitos da aposentadoria normal Com fator previdenciário Sem aquela formulazinha que recebe integral Os 85 para a mulher e os 95 para o homem Já tem esse direito Então isso já está garantido Se amanhã a lei mudar Na pior das hipóteses A situação você já manteve Agora Se lá na frente alterar a lei Você não teve prejuízo nenhum Porque quanto mais tempo trabalhado E maior a sua idade Melhora o valor do benefício Então tem pessoas que estão vendo Que vai ter a reforma Já estão tomando medidas Dando entrada na aposentadoria Sem ter certeza que isso vai ser mudado agora Alguns estudiosos, inclusive Defendem a tese de que essas mudanças Deveriam vir para quem vai entrar no mercado de trabalho Exatamente Que para quem já está Deixa como está Várias regras antigas Então na verdade É uma das coisas que a gente sustenta Dizendo assim Eu tinha uma expectativa de direito Quando comecei a contribuir Eu acreditava que fosse me aposentar com essa regra Aí vocês mudam a regra no meio do jogo Isso não é justo Você está não infringindo um direito adquirido Porque eu ainda não preenchi Porém Eu criei uma expectativa De que eu iria me aposentar nessa situação E vocês mudaram Tudo no meio da jogada Então o que a gente acredita Que essa reforma da Previdência Vai vir novamente com regras de transição Que é assim Ou eles vão mudar E só vai afetar quem começar a contribuir Daquela data em diante Que seria o mais justo Ou se não Eles vão alterar Reformar Mas criar regras de transição Que permitam Que aquela pessoa Não tenha um prejuízo total Sobre a reforma É pouco provável Que eles vão para o lado do mais justo Até porque Se eles estão enxergando Que a Previdência É a grande salvadora Da pátria Eles vão querer algo imediatista Com certeza Que é o que me preocupa hoje Que inclusive Eu brinco assim Se criar uma idade limite Para se aposentar no Brasil Praticamente nenhum segurado Brasileiro Ou uma mínima parcela Terá direito a benefício Porque hoje A realidade é que Uma mulher ou um homem Entre 50 anos Já está excluído Do mercado de trabalho Essa é a realidade Não estou dizendo Que não há emprego Em situações como essa Mas É muito afunilado A possibilidade De você conseguir Uma colocação profissional Nessa idade Se eles limitarem A 65 anos Poucos brasileiros Terão direito Realmente efetivo De conseguir se aposentar Eu faço uma contribuição Com a Previdência Ok? Perfeito Acreditando no governo Você me aconselha Procurar um banco E contratar Uma Previdência particular? Eu aconselho Fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Eu ainda acredito Na Previdência Pública Na Previdência Social Do Brasil Porque por mais Que ela tenha problemas É séria O benefício é pago Fielmente Como a torcida corintiana Está todo mês ali E a gente tem o seguinte Eu aconselho A pessoa pagar A Previdência Pública E fazer uma complementação Através de uma Previdência Privada Hoje você pode Se valer De uma Previdência Privada Através Das instituições bancárias Ou de seguradoras O ideal é que seja Instituição bancária Porque geralmente É muito séria São mais sólidas São mais sólidas Tem garantia Constitucional hoje Elas são objetos De intervenção federal Não são objetos De falência Então assim É muito importante De deixar bem claro A Previdência Privada No Brasil Está crescendo muito Porque é muito sério O brasileiro Ele não consegue Depois que ele para De trabalhar De viver com os proventos Da aposentadoria Então o que ele faz O ideal é ter uma complementação Dessa renda Na Previdência Privada Para geralmente Essa Previdência Privada Completar um valor Que ele consiga Realmente sobreviver Eu estou batendo Lá na Casa dos 40 Ainda dá tempo De buscar uma Previdência Privada Sim, com certeza O ideal é que seja feito O quanto antes Quanto mais jovem Você iniciar Essa contribuição Essa complementação Melhor vai ser o valor Do seu montante Seria o ideal hoje De abrir mão de uma poupança Para a Previdência Ou não? Olha, até diria Que em muitos casos sim Por quê? Porque a Previdência Privada A capitalização do seu dinheiro É muito maior Do que a poupança A rentabilidade E você pode fazer aportes Sobrou um dinheirinho Você vai lá Eu quero aplicar 5 mil de aporte Na minha Previdência Privada E aquele montante Vai crescendo E ele é capitalizado Com rendas Que são fixas Que você não tem Possibilidade nenhuma De perda No valor que você tem ali Na sua Previdência Privada Doutora Patrícia Muito obrigado Essa conversa Vai dar muito o que falar ainda Com certeza Até concretizar Não tem muito o que brigar ainda Sem dúvida alguma Com certeza Vamos fazer intervalo então Gente, no próximo bloco Tem a nossa culinária O chefe Maurício Nogueira Vai estar com a gente aqui Hoje com uma receita Libanesa Parece difícil? De forma alguma Ele vai descomplicar Tudo pra gente E é saboroso Ainda por cima A gente já volta Tchau Legenda Adriana Zanotto